Autoriza o árbitro, mexe na bola o Anselmo Ramon, saída da Chapecoense no primeiro tempo Faz o levantamento, bola perigosa, o toque pra trás Vai pro Anderson Leite, faz o cruzamento, Anselmo Ramon de cabeça, ele manda pra fora Fundo, cruzamento, bola perigosa, o toque de cabeça na tentativa do Rafael Oller Acabou de entrar, ele vem em diagonal, saiu a tabela, grande lance, o Fábio bate pro gol Tem estrela ou não? GOOOOOOOL! Do Operário! Acabou... Botou na frente, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, Marcelo toca de cabeça e a bola vai pra fora Bolão pro Alain Ruschel dentro da área, cruzamento, corte feito, Renier pega a sobra Mas Marcelo domina, ajeita o corpo, bate pro gol, foguete! Boa defesa do João Ricardo, escanteio pro Operário Eita, pra subida do Ezequiel, olhou pra área, fez o cruzamento, que bola perigosa Faz o cruzamento, bola muito forte Chega o Operário, Tomás balançou o corpo, bateu e jogou pra fora Fez a finta pra cima do Ricardo Silva, cruzamento, bola desviada, se esticou todo o Ailon Mas acaba não alcançando Pra cima da marcação, ele corta pro meio, faz o levantamento, o Fabiano corta de cabeça Marcelo, bola fechada, João Ricardo tira E a saída do Ricardo Bueno, saída do Operário, a bola volta a rolar A bola vem direto pro gol e a defesa do Thiago Braga Direção do Rafael Waller, ajeitou o corpo, bateu pro gol Gol! Gol! Gol do Operário! Rafael Waller amplia! Contra-ataque mortal do Fantasma Levantamento, a bola chega pro Tomás, ele domina, bate cruzado e ela passa Bora! Início de segundo tempo do Operário Marcelo pedindo no meio, ela chegou no Marcelo, ajeitou, vai mandar de longe, ele joga pra fora Sport TV Frente aposta corrida com o Fabiano, Anderson Leite bateu pro gol, mandou pra fora Mais um lance de habilidade do Matheus, cruzamento, toque de cabeça e a bola vai pra fora Evandro mandando pela linha de fundo